ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Confusão em Parintins. Depois de agredir a esposa grávida, policial militar se recusa a ir para a delegacia e a discussão acaba em briga entre PMs e familiares do agressor. Em Manaus, CMs também são presos pelo envolvimento no desaparecimento de motorista por aplicativo. Empresas de reciclagem descartam lixo em plena Avenida Duque de Caxias, na Praça 14. O material deveria passar por um processo de separação e reciclagem antes de ser descartado, o que não aconteceu. Confusão na Aleã. Funcionários públicos pressionam deputados durante discussão da lei de diretrizes orçamentárias. Eles querem garantir em lei reajustes proibidos pelo governo do Estado. E ainda, macaco barrigudo está ameaçado de extinção. Desmatamento, queimadas e a ação de traficantes de animais estão entre as causas. O Jornal em Tempo, desta sexta-feira, já está no ar. Olá, boa noite para você. Os servidores públicos aqui do Estado poderão ficar sem reajustes salariais até setembro de 2021. Mesmo com a pressão dos sindicatos durante a sessão plenária de hoje, o congelamento dos salários do funcionalismo público passa a ser previsto em lei complementar, aprovada hoje pela Assembleia Legislativa. A votação da lei de diretrizes orçamentárias ficou em segundo plano. Os servidores lotaram a galeria do plenário e protestaram contra o pacote de medidas do governo. A primeira mensagem discutida pelos parlamentares foi a que tratava do congelamento dos salários do funcionalismo público e a suspensão de promoções até setembro de 2021. Com 13 votos favoráveis e 6 contrários, a matéria foi aprovada em meio a muitos protestos. Logo após a aprovação do congelamento dos gastos do governo, os servidores saíram do plenário muito chateados. Inclusive, afirmam que haverá greve geral no Estado. No total, sete matérias chegaram à mesa diretora da Assembleia na última terça-feira para serem votadas em caráter de urgência. Todas elas foram aprovadas pelo Legislativo. Líder do governo na casa, a deputada Joana Dark, disse que o congelamento dos gastos com funcionalismo se efetiva em setembro apenas se não forem encontradas outras soluções para o contingenciamento. Passa a valer a partir de setembro desse ano, mas se a gente sair do limite máximo do teto de gastos, ela não vale. A gente só quer resguardar uma recomendação do Tribunal de Contas do nosso Estado que ia levar para esse caminho de qualquer forma. Oposição ao governo, o Ilke Barreto considera o congelamento inconstitucional. Quem quebrou o governo não foi o servidor. Quem quebrou o governo foi o governador e sua equipe que não faz gestão. Pois é, as nossas equipes acompanharam de perto toda essa polêmica. Agora à tarde, os deputados deram seguimento à votação da LDO para o ano de 2020. Patrícia de Paula acompanhou o desfecho dessa sessão e vai detalhar para a gente agora ao vivo os resultados dessa apreciação. Boa noite, Patrícia. O que ficou definido? Muita movimentação aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas, viu, Alex? E agora à tarde foi votada a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e foi aprovada por unanimidade na Assembleia. Bom, aí a matéria com previsão de 18,6 bilhões na receita do próximo ano, incorporou aí o parecer apresentado pelo relator, o deputado Ricardo Nicolau, que acolheu 39 emendas, entre elas 28 com o parecer aprovado total e 11 delas parcial e vai ter algumas substituições. Conversamos também com a deputada Alessandra Campelo, que destacou aí da LDO, aí em relação ao orçamento, que foi direcionado um percentual maior para a Defensoria Pública do Amazonas e para o Ministério Público também. Ela também falou que na LDO vai ter um direcionamento para o combate à violência contra a mulher, para as políticas públicas aí em prol do idoso e também para o tratamento de doenças raras. Volto aí com você no estúdio. Vou aprovar as medidas de austeridade fiscal enviadas à Assembleia nesta semana. As mais rígidas entram em vigor agora em setembro e proíbem o reajuste salarial para o funcionalismo público e também estabelecem um rígido limite para os gastos do Estado. Essas novas leis podem até recolocar as finanças do Amazonas, com balidas por seguidos governos ineptos nos trilhos, mas vai dar uma bela de uma freada na economia. No Amazonas, o crescimento é tradicionalmente embalado pelos salários dos funcionários. Nos municípios do interior, esse público é essencial. Sem reposição, a tendência é queda de consumo, redução na arrecadação de tributos e recessão ao final da conta. Nesse sentido, o remédio aprovado hoje pode até vir a ser um veneno e matar o paciente. Antes de atingir a economia, contudo, as decisões abateram o aliado político, o deputado Cabo Maciel. No cabo de guerra entre os interesses corporativos da polícia e o rigor fiscal do governo, o Cabo, que não é coronel, pensou duas vezes, pediu para sair da vice-liderança do governo. Boa noite. Você acabou de assistir o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. E a gente segue falando de política, porque novas mudanças no texto básico do projeto de reforma da Previdência foram aprovadas nessa madrugada. Quem traz as informações é a repórter Gabriela Moreno. Após uma sessão que durou mais de nove horas, os deputados federais promoveram nessa madrugada uma série de mudanças no texto básico do projeto de reforma previdenciária. Na principal delas, o tempo mínimo de contribuição para os homens terem o direito de se aposentar aos 65 anos caiu de 20 anos para 15. Houve mudanças também para mulheres. O tempo de contribuição para elas alcançarem a aposentadoria integral caiu de 40 anos para 35 anos. A idade mínima segue em 62 anos. Uma mudança polêmica, os deputados mantiveram privilégios de policiais federais. A idade mínima para eles se apresentarem caiu de 55 anos para 53 para os homens e 52 para as mulheres. O texto final será discutido em segunda votação antes de seguir para o Senado, o que vai acontecer após o recesso dos parlamentares. Volto com você, Alex. Obrigado, Gabriela. Agora são 6 horas e 27 minutos e você vai ver a seguir aqui no Jornal em Tempo. Vídeo de abordagem policial em Parintins viraliza na internet e causa polêmica entre moradores. É daqui a pouquinho depois do intervalo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto